Nada em vão nesse louco mundão, tamo aqui só pra cumprir missão Eu relatando e passando a visão, muita humildade controla a emoção Vários menores se iludindo na trilha, se sujeitando a vida bandida Vários irmão que serviu de exemplo, que saiu daqui pra tá no sofrimento E a vida ensina, aprende quem quer, sou maloqueiro, guerreiro de fé E clamo ao Senhor que nos dê proteção, livrai-nos do mal e de todo o zoião Liberdade pra todos os irmão, que são maloqueiro do coração bom E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão Liberdade pra todos os irmão, que são maloqueiro do coração bom E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão Nada em vão nesse louco mundão, tamo aqui só pra cumprir missão Eu relatando e passando a visão, muita humildade controla a emoção Vários menores se iludindo na trilha, se sujeitando a vida bandida Vários irmão que serviu de exemplo, que saiu daqui pra tá no sofrimento E a vida ensina, aprende quem quer, sou maloqueiro, guerreiro de fé E clamo ao Senhor que nos dê proteção, livrai-nos do mal e de todo o zoião Liberdade pra todos os irmão, que são maloqueiro do coração bom E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão Liberdade pra todos os irmão, que são maloqueiro do coração bom E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão E peço a Deus que me dê direção, guiai os meus passos no louco mundão